Residencial Fernandes de Noronha, você se lembra, pessoal que perdeu, tá chorando até agora, viu? Porque eles iam entregar agora, no finalzinho do ano, mas não foi isso que aconteceu, né, Rodeão? Entregamos em agosto, quatro meses antes de dezembro. Tomara que vocês consigam entregar o Residencial Califórnia também adiantado. Pra você que sonha, que quer muito morar numa casa, né? Um sobrado de dois dormitórios, com vaga de garagem, tá ali em São Bernardo do Campo. Aliás, pra chegar lá, como é que é? Via Anchieta, quilômetro de 3,5, você pega a avenida Capitão Casa, vai à altura do número 1000, entra à esquerda, segunda à esquerda, você chega no empreendimento. O Parque Espacial é um bairro que tem casas bonitas, né? Muito bonitas, vale a pena visitar. Então não perca tempo, se você quer morar num sobrado de dois dormitórios, com vaga de garagem, com domínio fechado, com segurança, portaria central, né? Segurança 24 horas pra você. Agora, lazer, gente, é muito importante, né? Principalmente hoje em dia, né? A gente quer ter lazer. Isso, é. Nós vamos ter lá mini quadra, playground, churrasqueira, um espaço amplo pra molecada ficar à vontade. Então tudo isso aqui pra você, agora vamos falar do pagamento. Como é que vai ser? Mil reais de sinal, mil novecentos e cinquenta na assinatura do contrato, o restante ele conversa com o corretor e pode usar o fundo de garantia. Bom, vamos lá então. Entrega para? Vamos entregar em abril do próximo ano. Abril do próximo ano, tá? De repente até dá uma jantada, hein? Opa! Tomara, a gente vai torcer pra que sim. Incorporação, construção e vendas, perfil habitações. Agora, a rua lá é João Ferreira de Almeida, número 540, o bairro Parque Espacial em São Bernardo do Campo. O telefone é 41093321. Sobrar de dois dormitórios, não é isso que você queria? Em São Bernardo do Campo. Então vai correndo, não perde tempo.